A nossa conversa é com Zé Mário Schreiner, que hoje nós temos a oportunidade de abordar vários pontos. Começamos, é presidente da FAEG, então é um líder no estado de Goiás e a partir da próxima legislatura, também deputado federal, porque foi eleito nesta eleição deputado federal por Goiás. Então, uma liderança do Brasil, porque um deputado federal, mesmo que seja de Goiás, estará a serviço do Brasil. Vamos começar falando aqui a nossa perspectiva em Goiás com a safra 2018-19. Esse ano a chuva chegou cedo, aparentemente tudo tranquilo, pelo menos até aqui. Qual que é a avaliação assim para esta safra? Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os nossos amigos telespectadores, sucesso no campo. Cumprimentar você, Fabélia, a toda a equipe. Uma alegria muito grande estar falando a esse importante veículo de comunicação, que tem já um sucesso muito grande. Eu diria que os telespectadores aguardam sempre o momento, ansiosamente, para poder assistir a esse programa. E é claro que nós estamos agora no exercício de uma safra, do plantio de uma safra de verão, safra 2018-19, e até agora vem correndo normalmente. Agora, é claro que muitas preocupações nos trazem. Nós temos aí, primeiro, a questão climática que está ocorrendo razoavelmente bem, mas, por outro lado, também tem algumas preocupações, por exemplo, com tratos culturais, o ataque de pragas, de doenças. Eu ainda hoje estava me lembrando aqui que esse ano é um ano propício para o percevejo castanho, que ele gosta de muita umidade e, sem dúvida nenhuma, traz dores de cabeça muito grandes aos nossos produtores, tanto aos pecuaristas como também aos nossos agricultores. E, é claro, poder fazer o tratamento correto, o combate ou o uso adequado dos defensivos agrícolas. E várias questões que também estão aí ao lado dessa questão da safra. A questão do tabelamento de frete, que nos preocupa agora em dezembro, vence aquela questão do óleo diesel. Então, já são situações que, sem dúvida nenhuma, eles já vão mexendo e que são desafios enormes que nós vamos ter aí pela frente. Uma safra que todos nós sabemos que ela já teve um custo mais alto, uma safra que já sai com a margem dos produtores rurais mais espremidos. E tudo isso nos leva a ter uma atenção ainda maior ou redobrada, no sentido de nós termos ferramentas e políticas públicas que possam minimizar esses efeitos ou mitigar. Talvez o maior deles, como eu sempre tenho debatido muito, é a questão do seguro rural. Nós precisamos ampliar, avançar na questão do seguro rural. Nós precisamos avançar na questão da infraestrutura e da logística. Em Goiás, nós temos gargalos extremamente importantes da infraestrutura. Eu vejo aqui, no ponto de vista das rodovias federais, por exemplo, a duplicação da BR-452, Rio Verde e Itumbiara. Quem anda por ali, quem viaja por ali, sabe do que é a BR-364, nossa, que liga São Simão, Jatai, Mineiros, Santa Rita do Araguaia e Rononópolis adiante. É quase que uma maratona, aquilo ali, na verdade, quem viaja nessas rodovias sabe muito bem. E são rodovias que estão transportando riquezas e que nós vamos ter que nos debruçar, vamos ter que nos debruçar. Aliás, esse deve ser o projeto número um nosso ao chegar em Brasília. É claro que o deputado não vai fazer obras, ele não vai, é o executivo que realiza, mas o legislativo tem que estar lá exatamente para poder cobrar essas soluções, porque hoje, realmente, são situações que nos preocupam, são situações que encarecem o custo do transporte e são situações que colocam em risco a vida de milhares de pessoas todos os dias. Então, são preocupações muito grandes. No que diz respeito ao âmbito também das nossas GOs, de um novo governo, e aqui o Quero já está colocando, a situação difícil desse governo de transição que tem aí analisado as contas do Estado de Goiás, um déficit medonho, um déficit enorme e que, com certeza, o nosso governador Ronaldo Caiado vai enfrentar uma dificuldade muito grande no início. E todos nós, agora, nós temos que estar de braços dados, de mãos dadas, no sentido de tentar resolver essas situações e buscar resolver os gargalos que são atinentes à nossa região sudoeste e, é claro, a todo o Estado de Goiás. Agora, os desafios são enormes, o que nós precisamos, acima de tudo, e, nesse momento, eu acredito que os produtores rurais, a sociedade em si, ela está com uma esperança muito maior no nosso país, uma esperança muito maior, uma expectativa extremamente positiva com relação ao nosso Estado de Goiás e também ao Brasil. E, é claro, que uma boa safra sempre representa algo muito importante e algo maior que isso, porque as safras que o Brasil tem colhido, elas têm servido aí, não só aos produtores rurais, mas a toda a sociedade brasileira, um alento muito grande. Se o Brasil está hoje numa situação que está ainda, deve ser ao setor agropecuário. A gente não se cansa de falar isso. Se o Brasil não está numa situação pior do que está hoje, sem dúvida nenhuma, o setor agropecuário é o grande responsável ainda por nós termos uma inflação controlada, por nós termos superávit nas suas exportações e por nós não termos um nível de desemprego ainda maior no nosso Brasil. E olha, para o pessoal que está fora de Goiás e, de repente, não está acompanhando, mas aqui em Goiás, o atual governo já fez até decreto para dar legalidade para atraso de pagamento dos servidores para ele deixar a conta para quem vai assumir. Em relação à 364, eu vou jogar uma bomba para ele agora, porque as informações que eu tenho, até por conta dos relacionamentos que também são gostosos, diz que a 364 não tem. O que nós temos aqui de Jatai para Mineiros, para Rondonópolis, que é light em relação ao que está dentro de Rondônia, ali de Vilhena para Porto Velho. Diz que é ali que está. Então o pessoal de Rondônia aproveita quando ele estiver lá na Câmara Federal, já arruma ele para fazer essa parceria da 364 e me andar esticando para o norte afora do país. Você falou do frete. A gente já tem no sudoeste de Goiânia empresas sendo notificadas em função do não cumprimento daquele tabelamento. E o tabelamento com preço mínimo naturalmente vai chegar no produtor rural. Você acha que há uma possibilidade de uma nova mesa de conversa, uma rodada? Porque do jeito que está, parece que ficou de um modo que você vai ter que fingir que está recebendo, eu vou ter que fingir que estou pagando e quem não fingir não vai ter serviço ou vai notificar. Então uma queda de braço onde ninguém vai ganhar. Esse é um ponto que a gente tem que destacar e muitas vezes até a gente é mal interpretado quando você coloca a questão do tabelamento do frete. É claro que nós temos que cuidar e zelar de todas as categorias. Agora eu pergunto, o caminhoneiro autônomo, aquele caminhoneiro que é proprietário de uma carreta de 15 anos, 20 anos de uso, ele está sendo beneficiado com o tabelamento de frete? Essa é a pergunta que eu deixo no ar para os meus amigos e irmãos caminhoneiros, que nós somos todos irmãos, ele está sendo beneficiado ou será que são as grandes empresas? Então essa situação que foi criada era uma situação que coloca em confronto categorias que são irmãs e que precisam e devem andar juntos. Então você colocou muito bem, é um faz de conta. Muitas vezes a pessoa emite uma nota no valor da tabela, mas na verdade ele recebe menos que a tabela. Isso vai gerar outras consequências graves como o imposto de renda, como tantos outros desdobramentos que vêm a partir disso. Então são situações que foram criadas pelo governo, nós do setor produtivo tivemos o nosso posicionamento, porque talvez as grandes empresas transportadoras que têm mil carretas, duas mil, três mil carretas, possam até se beneficiar disso. Agora eu pergunto, aquele irmão caminhoneiro nosso, aquele autônomo, aquele que está puxando a nossa roça no dia a dia... Que só ganha rodando. Exatamente, que puxa ali com o seu caminhão toco, com o seu caminhão truque, calçando o cantinho da carroceria com aquele saco vazio de adubo, aquela bolsa vazia, como a gente fala, na roça, que sobe no caminhão, que desce no caminhão de bermuda. Muitas vezes ali uma situação difícil de viver. Quando ele precisa trocar, recalchutar os pneus, ele tem que pedir para alguém, olha, me ajuda a fazer isso, ou deu um problema de motor, vai ter que fazer o nivelamento do cabeçote do motor, queimou a junta do motor. Ele, olha, tem que pedir, será que essa pessoa é beneficiada? Portanto, são situações que são criadas no Brasil, e aí, claro, é legítimo cada um buscar o seu lado, mas eu sempre me vejo com muita preocupação quando há uma interferência de governo entre entes privados. Quando você tem os entes privados que representam categorias e que existe uma ingerência ou uma participação efetiva de governo querendo estabelecer regras para o setor privado. Isso não coaduna com o livre mercado, não coaduna com o regime que nós vivemos aqui no Brasil. Então, nós vamos ter que buscar o meio termo. E haja visto que hoje há uma subvenção do preço do óleo diesel, onde o governo abriu mão de arrecadar. E é a hora que voltar, que tem um prazo de validade, é a hora que voltar isso. Na época, se eu não me engano, foram 7 ou 10 bilhões de reais que deixou-se de arrecadar em função disso. Então, são situações que, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que enfrentar. Agora, o importante disso tudo é nós recolocarmos o país nos trilhos e fazer com que todos nós possamos estar vivendo no Brasil.